Olá, amigos do Professor Barone, meu nome é Jean Tozzetto, eu sou escritor e editor de livros pela Suno Research e também sou apresentador da série Filosofando aqui no canal do Professor Barone e hoje eu quero fazer mais um agradecimento ao Professor Barone pelo convite para participar desse projeto e eu quero revelar para vocês que o Professor Barone nunca me cobrou audiência nesse quadro e ele nunca pautou os temas que eu ia abordar nesse quadro. Eu tenho liberdade para escolher os temas que eu vou falar aqui e eu tenho a tranquilidade de saber que eu não serei cobrado para dar audiência em função disso. Eu não vim aqui para falar o que as pessoas estão esperando ouvir, eu não vim aqui para falar o que as pessoas estão pesquisando, o que as pessoas estão procurando, eu vim aqui para fazer algumas provocações, algumas reflexões e despertar a vontade de aprender algo novo por quem se interessa por fundos imobiliários e pode se interessar também por assuntos mais filosóficos. Essa é a minha missão. Mas o vídeo de hoje foi pautado sim, não pelo Barone, mas pelo Cláudio, que é o nosso editor aqui no canal do Professor Barone. O Cláudio me pediu para gravar um vídeo especial de fim de ano e eu disse para ele, pode deixar que eu vou pensar em alguma coisa. E como dentre outras coisas eu sou um profundo defensor dos livros, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pelos livros e eu recomendo a leitura deles para todo mundo, eu vim aqui também recomendar que você considere os livros como presente de Natal para seus amigos e para seus familiares. Afinal de contas, um livro é um presente que você pode abrir várias vezes. Desse modo, eu vou intercalar a minha mensagem com sugestão de alguns livros que você pode se dar de presente ou dar de presente para alguém. Quando o final do ano se aproxima, a festa de Natal se aproxima, você sabe que vai ter reunião familiar, você sabe que vai ter reunião com seus amigos. Então, nós começamos a pensar mais sobre a vida, sobre os projetos que nós queremos fazer para o ano que vem e a gente começa a pensar nos votos que a gente quer dar para as pessoas. E eu fiquei pensando qual é a coisa mais importante que a gente pode desejar para alguém. Na minha opinião, é desejar saúde, porque a saúde física acaba sendo a base de tudo. Uma pessoa com saúde saúde física, ela consegue desenvolver a saúde mental, ela consegue também desenvolver a sua saúde espiritual e isso vai ser muito útil para a capacidade de trabalhar, para a capacidade de estudar, para a capacidade de empreender. Eu desejo para você muita saúde no ano que vem. E a gente sabe que para ter boa saúde, a gente precisa ter boas horas de sono, a gente precisa ter algumas horas de descanso diário, nós precisamos ter atividades físicas regulares, fazer uma caminhada, andar de bicicleta, fazer uma natação, praticar algum esporte, tênis, vôlei, basquete. Cada um tem que se encaixar no que gosta de fazer para ter uma atividade física, porque isso no longo prazo vai ajudar muita gente que hoje é jovem, mas vai envelhecer um dia. Outro fator fundamental para a saúde física das pessoas é a alimentação. E é nesse sentido que eu vou fazer a minha primeira recomendação do dia, esse livro aqui sobre a dieta do Mediterrâneo. A dieta Mediterrânea com sabor brasileira é um livro de receitas para você poder ter uma dieta mais saudável e não é só uma dieta, é um estilo de vida que esse livro propõe que você tenha. Uma vida num ritmo mais suave, com menos correria. Trata-se de um livro de bolso muito acessível, escrito por Dr. Fernando Luquezzi, em parceria com o Anonymous Gourmet. A região do Mediterrâneo divide a Europa da África e um pedaço da Ásia, e os países como Itália e Grécia têm os povos que mais praticam a dieta do Mediterrâneo. E são pessoas que vivem bastante. A idade que as pessoas alcançam é mais elevada em relação aos outros países que praticam outros tipos de dieta. Se a pessoa já tem saúde, qual que seria o próximo passo? Qual que seria o próximo desejo, o próximo voto de prosperidade para a pessoa ter nesse ano, no ano que vem e para sempre? A gente tem que desejar que a pessoa tenha sabedoria. Sabedoria também está na base de tudo. Com sabedoria, você consegue desenvolver melhores relacionamentos familiares, melhores relacionamentos afetivos, melhores relacionamentos no seu trabalho. Com isso, você consegue um desempenho melhor na sua profissão, e isso deságua em maior remuneração, maior capacidade para você investir em ativos geradores de renda passiva. A comunhão da dupla, saúde e sabedoria, vai promover para você maior capacidade para você ter momentos de felicidade, e também vai te encaminhar para ter uma vida financeira mais estável e próspera. Dentre os livros que eu poderia citar nesse sentido, eu vou recomendar Caminhos para a Sabedoria, uma introdução à vida filosófica, do alemão Karl Jaspers. Você vai querer que eu faça um resumo desse livro? Não vou fazer nesse vídeo, mas é um livro curtinho, você consegue ler ele no fim de semana, é uma linguagem acessível para quem está começando a ler a respeito de filosofia, você vai gostar muito dessa leitura, e aí você vai poder dar de presente para quem você ama. Como a gente sabe que o ser humano não se comporta com pouco, ele quer ter saúde, ele quer ter sabedoria, mas ele quer também ser feliz, então aqui vai a minha recomendação sobre um livro que trata da felicidade, são As Cartas de um Stoico, um Guia para a Vida Feliz, escrito por Sêneca, filósofo estoico do começo da nossa era comum. Esse livro aqui você não encontra em qualquer livraria, é mais fácil você encomendar pela Amazon, e na verdade são três volumes, esse aqui é apenas o primeiro volume que traz todas as cartas escritas por Sêneca. A felicidade vai ficar mais próxima de você porque as cartas de Sêneca trazem para a gente uma paz de espírito, mesmo que não sejam cartas religiosas, de cunho místico, são cartas muito práticas para a gente lidar com o cotidiano. Mas nós estamos num canal que fala sobre fundos imobiliários, que são ativos geradores de renda passiva. Jean, qual que é a sua recomendação para dar de presente um livro sobre investimentos? Eu estou presumindo que você já é um investidor de fundos imobiliários, de repente você já compra cotas de fiagros, quem sabe você já investe em ações de empresas que pagam dividendos. Então, para dar de presente um livro sobre investimentos para um leigo, para uma leiga, de repente você não pode dar um livro muito técnico, muito maçante, com muitas fórmulas. Dê um livro com reflexões para atingir a liberdade financeira, e a minha recomendação é cultivando rendimentos. Se eu não falar desse livro aqui, que é da editora CLA, quem vai falar, não é mesmo? Afinal de contas, eu tenho orgulho de dizer que eu sou autor desse livro. Nesse livro, eu me empenhei para fazer uma linguagem bastante acessível para quem não tem conhecimento técnico a respeito de Bolsa de Valores, mas se interessa por investimentos em ativos geradores de renda passiva, que trazem dinheiro para a gente, sem a necessidade de a gente trabalhar efetivamente para isso. De repente, você gosta tanto de alguém que você pode dar os quatro livros de uma vez, e aí você vai fazer uma biblioteca básica para a pessoa ter saúde, sabedoria, felicidade e bom desempenho nos investimentos. Porque, afinal de contas, as pessoas investem para poder atingir uma riqueza, a independência financeira, e isso vai patrocinar ótimos momentos de felicidade, de companheirismo, de uma vida mais tranquila. E eu queria encerrar esse vídeo com agradecimento especial também para quem já fez parte do nosso time e deixou saudades, a Gabriela Burin, que fez ótimas edições nos primeiros episódios de Filosofando. Quero reforçar o agradecimento ao Claudio Silva, que faz um trabalho muito bonito na edição desses vídeos. agradecer novamente ao professor Barone pelas orientações que ele me passa a respeito do trabalho, da vida, dos investimentos. Nós temos conversas muito prazerosas que, infelizmente, elas não são gravadas para a gente poder compartilhar com vocês. A gente vive num mundo de muitas incertezas e muitas dúvidas, mas pelo menos uma dúvida você não precisa ter referente ao quanto eu me importo com você. Pode ter certeza que a gente acorda cedo para fazer o melhor pra você, eu e todo o time da Sun Research. Nesse sentido, um feliz Natal e um próspero ano novo. E por falar em novo, você é novo aqui no canal? Então eu faço o convite para você se inscrever hoje mesmo no canal do Professor Barone. Ative o sininho para receber as notificações a respeito de novos conteúdos. Deixe o seu comentário aqui, a sua opinião. Deixe o seu like ou, quem sabe, o seu dislike. E se você gostou desse vídeo, eu peço outro favor que você compartilhe ele com seus amigos e familiares que também se interessam pelo assunto. No mais, um grande abraço e até a próxima!